O povo de Pinal Baçu foi espetacular, dia 3 temos encontro marcado de novo, meu prefeitão Doutor Davi, meu vereador Ró, toda organização, dia 3 é o Samba do Coroa, vou ali, daqui a pouco eu chego aí, valeu! Ô meu primo, meu primo, solta logo esse pisapé que eu já tô ficando vivo, é o Samba do Coroa, o swing apocalíptico para o seu paredão. Traga minha pitua e meu caldo de suru, traga minha pitua e meu caldo de suru, é o Samba do Coroa, vai do Norte até o Sul, Samba do Coroa, vai do Norte até o Sul, esses são mais coisas eu vou pra frente e vou pra trás, esses são mais coisas eu vou pra frente e vou pra trás, já tô ficando vivo, vou mostrar como é que faz, já tô ficando vivo, vou mostrar como é que faz, vai, 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 eu vou mostrar como é que faz, vai, 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 eu vou mostrar como é que faz, vai, 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 vai Eu vou mostrar como é que eu vou Eu trago a minha pitua e meu baldo de sururo Trago a minha pitua e meu baldo de sururo É o samba do coroa, vai do norte até o sul Esse samba gostoso, o babá vem e vai botar Esse samba gostoso, o babá vem e vai botar Já tô ficando bêbou, vou mostrar como é que faz Já tô ficando bêbou, vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai Eu vou mostrar como é que vai, vai, vai A minha filha tá bem, porque eu vai Eu vou pra mim e eu vou passar e vai, 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 vai